Se liga nessa questão, pause ela e tente responder, mas é claro, eu vou fazer com você, ó. Se 10 dólares estão valendo 51 reais e 20, 25 dólares valerão... Bom, aqui dá pra fazer uma regra de 3, ó. Se 10 dólares custarão 51 e 20, eu nem preciso fazer, ó. Já dá pra dividir aqui por 10 e aqui eu vou dividir por 10 também. De cabeça, você já sabe que 1 dólar custa 5 reais e 12 centavos. Ah, não brinca, professor, e 25 dólares? Bom, 25 dólares é só multiplicar por 25. Então, vem comigo, ó. 5,12 vezes 25. E agora, professor, vamos tentar não errar nessa divisão, hein, ó. 5 vezes 2 vai dar 10, sobe 1, 5 vezes 1 dá 5, mais 1 que subiu 6, 5 vezes 5, 25. 25. Sinalzinho demais pra ocupar espaço. 2 vezes 2 vai dar 4, 2 vezes 1 vai dar 2 e 2 vezes 5 vai dar 10. Então, nós temos aqui 0, 6 mais 4 vai dar 10. Deixa eu ver se eu... Será que eu fiz certo? 6 mais 4 vai dar 10, porque aqui não vai bater nenhuma alternativa. Acho que vai sim, vamos ver, ó. Aqui vai dar 10, sobe 1, 5, 6, 7, 8. Aqui vem o 2 e 1, eu repito. 128 reais. Deixa eu ver. 2 vezes 5 vai dar 10, sobe 1, 5 vezes 1 vai dar 5, mais 1 que subiu 6. 5 vezes 5 vai dar 25, 2 vezes 2 vai dar 4, 2 vezes 1 vai dar 2 e 2 vezes 5 vai dar 10. Bom, volta 2 casas, 128 reais. Essa é a resposta. Bacana, né? 1, 2, 3 vezes 1 vai dar 5, 2 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 vezes 1 vai dar 5, Obrigado.